Volta o boto, bota outra vez pela intermediária, bola levantada na grandeira, entrou o Navarro, bingo! Tem bola na rede! Bota o gol, bota o gol! Navarro é o pai da criança, o novo louco voltou, Navarro! Número 9 marca o primeiro gol do jogo no rodadão, boa, 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 Navarro! E o Botafogo sai do sufogo, vai consolidando a liderança na Série B do Campeonato Brasileiro, detona Navarro! E ele foi lá e deu o recado para o goleiro, tem que respeitar, e agora está lá... 1... Corne é cobrada, bola na grandeira, o ataque fechou, bingo! Tem bola na rede! Guilherme Matins! Empata o jogo de cabeça aos 48, na cobrança do escanteio ele empata, Guilherme Matins número 3 empata, o Aranha avisava que tem que jogar fechadinho, vamos valorizar essa bola, e no final do jogo o Botafogo entrega o ouro, e agora está lá... 1... Vitória 31! Volta o bota, volta o bota pela intermediária, a bola passada pelo Arão, dá para o Camacho, adianta para o Sassá, disputou com o Guilherme Matins, entrou na área, vai marcar, atirou... Bingo! Tem bola na rede, vou comemorar... Olha o gol, olha o gol... Botafogo, olha o gol... Botafogo, o Sassá, é o pai da criança, foi ele que botou lá dentro... Eu vi, eu vi Sassá, número 18 aos 49, no último minuto do jogo praticamente, uma bola arrancada da defesa passada para o Sassá, ele ganhou na moral do Guilherme Matins e bateu de pé direito na saída do goleiro, boa, 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 Sassá! Botafogo está na frente, está na liderança, e ele foi lá e deu recado para o goleiro, tem que respeitar! E agora está lá... Botafogo! Dois!